A gente não teve nenhuma lesão tanto no trabalho online e nem no trabalho presencial. Eu vejo mais pela organização que a gente procurou ter, dar os materiais para os atletas, trabalhar dentro do espaço que o atleta tinha. Então a gente fez uma base nesse trabalho online para quando fosse presencial a gente dar o segmento. E agora a gente está trabalhando, dando esse segmento, trabalhando forte também, numa condição muito boa, para o próximo passo que seria trabalhar num grande grupo, mais bola daí. Daí sim a preparação física vai ser resumida a ter um controle e fazer algumas atividades só, mas a gente quer trabalhar daí, fazer trabalhos só com bola. 90% quando for um grupo maior, trabalhar com bola. Foi um período muito atípico, porque um atleta de performance não fica tanto tempo, como a gente ficou agora, sem atividade presencial, sem um trabalho direcionado. Então a gente monitorou a distância, utilizamos as plataformas, tanto online, até por WhatsApp mesmo, a gente ia sempre orientando, mas de uma maneira muito tranquila, até porque não tinha motivo da gente cobrar do atleta essa intensidade lá no início. E lógico, quando a gente começou aí os trabalhos online, com todo o grupo, como o Eduardo já falou, que a gente passou para eles os materiais para eles fazerem em casa, com os treinamentos já agendados durante a semana, aí a gente pôde cobrar um pouco mais, orientar com relação a sono, alimentação, a desenvolver o trabalho, a se cuidar, ficar em casa junto com a sua família ou sozinho, no caso de alguns. Então, da nossa parte, o nosso controle foi muito mais virtual, muito, muito, assim, confiando no que eles estavam nos falando, nos passando, e olhando de longe, olhando de longe para que eles pudessem chegar agora, no final de maio, quando a gente começou os trabalhos presenciais, já que eles não estivessem tão cruz, ou tão de férias, então que eles já estivessem com o mínimo de condicionamento para que a gente pudesse aplicar a carga que a gente já tinha determinado para os treinamentos deles aqui. Obrigado.